Quem trabalha por pelo menos seis meses e é dispensado sem justa causa, tem direito ao seguro-desemprego. E o valor do benefício foi reajustado hoje em 6,2%. O aumento vale só para quem recebe mais de um salário mínimo. O valor máximo pago pelo seguro-desemprego vai ser de R$ 1.235,91. Com os novos valores, o governo vai pagar pelo benefício este ano R$ 2,5 bilhões a mais que em 2012. Foi uma decisão do governo, que apresentou ao Codefat, de fazer o reajuste do benefício a partir dos mesmos índices utilizados pela Previdência Social, que é o INPC. Nossa previsão é de que esse impacto do reajuste vai chegar só a 30%. São os que ganham mais, os que ganham menos têm o seu direito garantido de ter um salário mínimo de seguro-desemprego.